Música Escutem e prestem atenção nas aulas de Ricardo, porque eu aprendi bastante coisas com ele e até hoje aprendo, porque hoje mesmo eu tiro dúvidas com ele, bastante dúvidas que eu tenho aqui na música e coisas mais complexas que eu não conheço, eu aprendo com ele, me ensina. Então, eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante coisa com ele, como eu aprendi e como eu aprendo até hoje. Eu melhorei bastante minha execução, eu aumentei meu leque de improvisos e também agradeço por todo o tempo que você foi meu professor e até hoje é que eu tive bastante dúvidas com você, porque você é foda, né? Foda.